Odebrecht, 70 anos Odebrecht, 70 anos 70 anos, Odebrecht Para mim é uma honra muito grande ter sido o primeiro funcionário de uma empresa que começou do nada Em 1944, o doutor Norberto Odebrecht estava assumindo praticamente a firma do pai deles Ele então perguntou se eu queria ir trabalhar com ele Isso aí não precisava perguntar duas vezes, né? É uma empresa que cuida bem do acionista Cuida bem do trabalhador E cuida bem da comunidade na qual se desenvolve o trabalho E esse tripé é naturalmente que se montado em qualquer empreendimento Esse empreendimento só pode ir pra frente Eu comecei em 16 de agosto de 1949 Eu tinha um tio que trabalhava lá na Odebrecht E me conseguiu a vaga pra lá Aí fiquei na Odebrecht e estou até hoje A Salvador naquela época estava em crescimento A companhia que tinha mais obra aqui era Odebrecht A firma cresceu, desenvolveu, abriu as filiagens em Recife, filial no Rio Aí que foi entrando mais estagiário, entrando mais em dinheiro, quer dizer, a consultora foi aumentando Eu entrei na organização em 1º de setembro de 1976 Fiz parte do primeiro programa de treinis A TEL é a bússola da Odebrecht No meio do mar Você não vê terra, não vê nada Mas você sabe que o Pelo Norte está aqui Não importa onde você esteja, na cultura que você esteja A TEL permite essa descentralização Nós não vamos pra um país pra passar por um projeto ou pra passar um verão Quando nós chegamos num país é pra ficar O espírito do tempo É a capacidade de antever o futuro No caso específico do Angola, isso aconteceu Investimos no país Estamos aqui há 30 anos E vamos ficar, quando os anos forem possíveis Crescendo juntamente com o país E essa juventude é a nova geração que surge Que fará com que a gente se perpetue Eu entrei a esta empresa um 28 de agosto de 1982 La primeira vez que eu ingresé, eu vou contar como foi Eu trabalhava com as empresas nacionales Para mí, na ese entonces, a seguridade era mala Mas quando chega a esta empresa, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, aqui eu vou um campo Porque eles nos valoram a nós E nós, para mim, todos somos igualitos Porque eu não quero que uma pessoa se escreve Eu quero que essa pessoa seja melhor que eu Eu ouvi de Braskem quando eles nos criaram Em abril de 2010 As empresas que eu trabalhava no passado Em alguns casos, eram muito pequenas Muito focustos no tecnológico Mas não tinha o apoio financeiro Para ser líderes E trabalhou para empresas que eram líderes Mas não tinham interesse em a empresa de polipropylene Então Braskem trouxe o melhor para ambos mundos Então, hoje, você fala com muitas pessoas Que estavam muito emocionadas Ao fato de que eles são importantes E que eles são parte desse sucesso Então, você pode, certamente, dizer a alguém Que as pessoas são importantes Mas se você não as tratassem com respeito Não importa o que você diz É inútil ver uma empresa grande com essa filosofia A empresa é feita de homens Procuramos, então, deixar muito claro Que precisamos dos bons homens A empresa só chegou até aqui Porque criou homens Criou pessoas Capacitou E elas conseguiram transferir isso para outros Porque senão teria ficado no meio do canal Eu me formei aos 21 anos Agora estou nos 54 anos Então, imagínense Toda minha vida eu estive com Odebrecht Odebrecht é idêntico à família A que eu formei Porque são com valores, com princípios De a maneira que eu tomo minha labor Como encargado de segurança De a mesma maneira também eu formei a minha família Com essa responsabilidade, com essa humildade E com essa sencillez Rafael Carpio É meu filho Ele começou a trabalhar também Na organização A tecnologia da empresa Sempre está enfocada A buscar novos talentos E a desenvolver esses novos talentos Tu caminho O vas trazando Mientras caminas E a empresa O que faz é facilitar E darte as ferramentas Colocarte com líderes Experientes Para que eles Começam a guiar Ciertamente Tu caminho Aunque muitos De os valores Têm que vir de casa A empresa complementa isso A Aldebrecht Ela dá uma Importância muito grande A formação dos líderes jovens Eu sempre quis ser engenheira Mas me imaginava Numa linha de produção Nunca me imaginei Numa ferrovia Entrei no jovem parceiro E hoje eu sou Jovem investidora Feliz Eu trabalho na Biocom Desde dia 1 de maio De 2009 E durante esse tempo Já tive grandes oportunidades Na verdade Eu entrei como motorista E neste momento Sou líder de manutenção Na área de lubrificação E postos de serviço Recebemos várias formações Que facilitam um pouquinho No conhecimento Que hoje eu tenho Que é para poder transmitir Aos meus liderados E fazer um serviço Com qualidade Porque na vida É com o esforço De cada um É com a dedicação Que a pessoa cresce No princípio Quando eu Inversei aqui Para o emprego Não conhecia O que era Orquídea Eu entrei E me imaginava Que ia trabalhar Para o meio ambiente Rescatamos Tudo o que Encontrávamos Para mim Seria como se Vieras Rescatar Uma vida A mais É uma planta Sem ser vivo Como nós O que é Desarrollo Deve ser sostenible Ou não Desarrollo Eu creio Nisso É uma planta É uma planta competências e características de Teo. Eu recebi isso em uma das minhas treinidades de Teo e o coloquei com o meu padrão. E o coloquei com o meu padrão. Eu comecei em um projeto em 1999. Já desenvolvi algumas ações de liderança na minha comunidade. Havia uma tendência na nossa região dos jovens ao completar 18 anos ou até antes disso eles migrarem para os grandes centros achando que lá estavam as oportunidades. O programa chegou e mostrou uma realidade totalmente diferente. Hoje os jovens são formados para utilizarem tecnologias então a produtividade aumentou e com isso a rentabilidade aumentou também. As pessoas é que transformam a realidade. Para mim conhecimento significa ampliar a visão de mundo. e acreditar que os jovens também poderiam empresariar o seu negócio rural tendo uma tecnologia empresarial da Ebrecht como base. E eu acho que isso prova aquilo que o Dr. Alberto fala quando você dá acesso ao conhecimento humano, ao capital humano, ele não tem limite. Eu pago a minha faculdade vivendo no campo. então isso prova de que de fato quando você tem a oportunidade no campo você consegue crescer. Eu tenho 22 anos e eu ingressi a cá aos 18 anos. E eu vim a trabalhar por uns meses para sustentar meus estudios. Mas não me imagino estar aqui, agora liderando um monte de pessoas. O Dr. Alberto dá muitas oportunidades de trabalho. E mais, mais, o que estamos cerca, o que é de aqui, de Huánuco. Isso nos dá mais força para seguir crescendo, aprendendo mais. Já vou um passo em frente e vou seguir estudando e para seguir crescendo. Moro aqui na Praia da Emissão. Fui efetivada em julho de 2013. Foi uma sensação de missão cumprida, de falar, eu posso, eu consigo. Como foi meu primeiro emprego, então, completamente uma experiência nova. A obra do Porto, nossa, vai transformar essa região. Vai expandir, vai ajudar o Rio de Janeiro a crescer. Eu estou contribuindo para uma mudança muito grande aqui no Rio. Eu me sinto, assim, especial, né? Pelo menos um pouquinho. Eu comecei 15 de janeiro de 2013. O meu coordenador me viu e ele me disse, ó, já que você está aqui e você precisa trabalhar, eu vou transformar como a primeira mulher a operar máquinas em Angola. Todo o pessoal achava que eu não ia aguentar, eu ia desistir. E agora que eu aprendi, eu vou continuar e vou dar o meu melhor. Conhecimento é adquirir atos, valores. Cada dia temos novos aprendizados, novos conhecimentos. Uma das melhores coisas da nossa vida é termos conhecimento, realmente, daquilo que o mundo nos dá e nos mostra. O mundo nos dá e nos mostra. Você tem que recorrer ao passado para poder você aproveitar o que é bom e projetar isso para o futuro. Para mim, é uma raiz e um árvore. As ramas estão criando. Nós somos já as hojas que estamos aqui. A coisa mais importante para fazer é treinar o seu refletimento para poder fazer o que você fez. E então, talvez, fazer melhor. As coisas só acontecem se você sonhar. Tudo era muito sonho, né? E uma coisa que a gente aprendeu desde cedo é que o sonho está dentro da gente. Quando você deixar de sonhar, você passa a ser um cabra cega, né? Bate aqui, bate ali. Você tem que sonhar. Partir para realizar o seu sonho. A vida, ela tem sentido quando se sonha. Então, a gente sonha a cada dia e sonhos vão ser realizados. Vai seguindo como combustível para continuar lutando. Porque no dia que eu deixar de sonhar, é porque está na hora de deixar de existir. E aí E aí E aí E aí E aí